olá pessoal hoje vou mostrar como fazer vasos de cimento muito fácil de fazer vou usar essas duas formas ou seja dois vasos de plástico passar um pouquinho de óleo pode ser óleo de cozinha para não grudar o cimento no vaso na forma né e em seguida faço uma nata de cimento agora agora é água e cimento em pó e vou passando coloco dentro do da forma dentro do vaso né e vou girando até ficar todo por completo é em seguida vou passar pó de cimento jogar um pouquinho de pó de cimento para secar mais rápido ficar melhor para colocar a massa de cimento a massa de cimento eu uso é nessa aqui eu vou usar dois por um duas medidas de areia lavada própria para fazer vasos né areia do rio como chamamos aqui que só encontramos no rio é duas medidas e uma de cimento coloquei um pedacinho de isopor no meio para deixar o furozinho na água o buraquinho para água sair para escoar a água quando assim aguar a planta no vaso ok fui colocando a massa de cimento e pressionando com a mão é firmando sustenta bem fica bem segura massa eu quero agradecer a todos os seguidores Lucielda Figueiredo é Luzinete é Luzinete todos que têm acompanhado o canal tem dado aquela força que Deus abençoe a todos meus amigos após completar fui só passando a colher igualando né deixando bem niveladozinho o vaso um abraço aí para os amigos da arte o Luiz Freire Artes o Elias Mendes escutou que Deus abençoe a todos todos vocês meus amigos artistas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Após 24 horas eu passei uma nata de cimento na borda e fui passando um pouco de pó de cimento para secar mais rápido queimando assim como se queima um piso deixando já bem lisinho a borda do vaso ok Após 24 horas desenformei é virei ele foi o chão virei ele e tirei ele passei uma lixa E aí E aí E aí E aí E aí e na pintura eu uso como sempre né tinta para piso é mais resistente e em seguida passo o verniz acrílico para dar um brilho e proteger a peça esse é o resultado final eu gostei do resultado espero também que vocês gostem ok se gostou deixe o seu like compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo e 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